O único ruim dessa arma é que se for nu que você se mata Caralho, o maluco deu de uma trocada, fi Atenção, a cada like e compartilhada desse vídeo no Facebook, seu pênis crescerá um centímetro E se você se inscrever nesse canal agora, manda uma puta bater na tua porta Fala seus porra, beleza? Aqui é o Bemor e bem-vindos ao nosso, meu, seu, teu Tô feliz pra caralho, canal Beleza, galera? Estou jogando de Saiga 12 É uma das armas mais favoritas que eu tô jogando agora, nesse momento Porque é apelona, né, véi? E a DICE tá proporcionando isso pra gente Eu tenho que jogar, né, véi? Eu vi um inimigo aqui, mas sumiu já Ah, véi, cara de fama, véi, cara me deu um tiro só, véi Chora pra DICE, esse cara, esse cara é bom, esse cara é bom Chora pra DICE, parceiro E, porra, eu tô fazendo esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês a minha arminha Não a arma em si, porque todo mundo já manja Açaí Que isso? F*** em mim? Não entendi nada que aconteceu ali, véi Eu queria mostrar a cor da minha arma, olha aqui, véi, que f*** Tem gente dando tiro aqui, véi Vai, tomei Isso é muito f***, véi Como que eu tinha esquecido, véi? Que essa porra de cijera é muito f***, véi Arma azul, cara O maluquinho também tá usando a porra da USAS12 Arma, cara, aquele cama azul ali, véi É difícil pra caralho Não é que é difícil pra liberar, véi É que não temos servidor no Brasil que jogue Naval Strike, entendeu? A DLC lá E, porra, pra tu liberar essa porra, você tem que matar uma caralhada de gente de barco Tá certo que o maluquinho tacou a... Me f***, né, véi Deixa eu dar uma escondida aqui Zonde Life, cara Você tem que matar muita gente de barco, véi E no Brasil, você não joga... Ninguém joga de Naval, né, véi Ninguém joga DLC Naval Ninguém joga DLC nenhuma, né, véi Nego sabe jogar Zavod Operation Locker Mais uns dois mapas aí E olha lá, quando o Nego tá de bom... Tá de bom... Bom humor, né, véi Muitos caras tão puto aqui, véi Olha aí Alô, Akibá Outro Carlos Santos Tem mais gente aqui? Não Deixa eu recarregar essa porra aqui Chupa essa daí, Carlos Santos E porra, véi Mas ó Deixa eu... Deixa eu botar ela aqui pra vocês verem Top, véi Camo top Foda pra caralho É a cama mais foda que eu conheço Depois da branca, né, véi Usei muito tempo a branca A cama branca Mas porra, depois... Toma no cu, véi Toma no cu, véi Ah, véi Caralho O maluco nasceu junto comigo Tomou no cu Ah, é O maluco nasceu junto comigo Tomou no cu, véi Ou não Não apareceu ninguém No meu squad ali, cara E eu tô voltando a gravar Vídeos pro canal Vocês Meio que caralho, véi Vou explicar pra vocês o que aconteceu, véi Ah, porra Eu... Todo mundo sabe que eu tô uma internet bosta, né, véi A internet resolveu, caralho Ficar pior ainda 5 barra 3 Beleza Temos um mito do lado de lá, né, véi O fake E... A internet resolveu ficar mais bosta ainda Demora pra upar um vídeo que nem esse vídeo aqui Eu vou demorar umas 10 horas pra upar Tá bom, fake Tá bom, fake Tá bom Não sei nem onde você tá, véi Nem de onde você tá vindo Vou demorar 10 horas pra upar Mas o problema não foi isso, cara O problema de tudo foi, caralho Meu neném nasceu Quem tá seguindo no Facebook aí, ó Tá na descrição meu Facebook Tá na descrição meu WhatsApp Tá na descrição toda essa porra que eu tenho aí E quem tá me... Ah, Luiz Ah, Luiz E quem tá me seguindo na porra das paradas Tá sabendo que a minha filha nasceu, velho A Mariana E caralho, velho A melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem Cara, é ter filho, cara E caralho E não tem jeito, velho Se teve filho... Ah, é amigo, 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 amigo Desculpa, desculpa, desculpa Porra, no último tiro eu acertei o cara Ah, nem vi de onde foi essa porra aí E porra, velho Garrei... Sai, sai, sai Valeu, brother E garrei pra caralho, velho Tive que mudar de emprego É, eu tomei coisa aqui Tive que mudar de emprego Tive que fazer uma caralhada de coisa Por causa da neném, cara Então Vocês já viram que a minha vida mudou pra porra, né, velho Caralho, velho Deu nem hit marxon no cara, velho Deu nem hit marxon E minha vida mudou pra caralho Eu to sem tempo Porra, acordo Dez pra cinco da manhã Chego sete horas Sete e meia Da noite em casa Eu ando Eu ando em a média de cem quilômetros, velho Pra chegar no trampo Ah, que isso, velho Eu ando em uma média de cem quilômetros Pra chegar no trampo, velho O trampo é melhor Muito melhor Mil vezes melhor Não posso reclamar do trampo, não Mas caralho Você vê Só de andar cem quilômetros Pra tu chegar no trampo Já é zica pra caralho Entendeu Ih, doideira, velho Então Minha vida mudou muito nessa porra Oitenta de eliminação Tá bom O que foi aqui Eu to podendo trazer vídeos Que nem eu tava querendo trazer Todos os dias Não tá trazendo vídeo nenhum, né, velho Essa partida vai ser uma bosta, né, velho E porra Eu vou querer trazer um vídeo por semana Minimo, entendeu Vou tentar trazer pra vocês aí Vou decidir o dia certo Eu queria a ajuda de vocês aí Pra porra Poder pelo menos Sei lá Se der 300 views no meu vídeo Tá ótimo pra caralho Eu já tô agradecido pra porra E desculpa aí vocês aí, cara Que eu não... O cara já me mirou aqui Eu já sei que eles sabem Que eu tô aqui Ah, velho, que isso O cara fugiu, velho Tá, eu matei, ainda bem Se eu der 300 views nos meus vídeos, cara Eu vou agradecer pra caralho vocês E porra Vamos correr junto nessa porra Tô nem aí mais Eu vou tentar fazer um vídeo por semana E vou gravar a BF pra caralho Porque o canal do BF, né, velho Não tem jeito É, né, velho Se eu começar a acertar os caras Eu acho que eu começo a matar, né Assim, ó Não acertar muito não, velho Só acertar... Caralho, velho Só acertar a perna do maluco Eu mato, velho Isso aí é fato Caralho Tô 8 barra 10 Essa porra Se foda O vídeo de hoje é pra explicar Os paranoy que aconteceu aí Que era pra mim ter feito Há 10 anos atrás Mas eu não fiz Toma Alô Akibar, filha da puta Caralho, só esse fake que me mata, velho Esse cara aqui É um mito 46 barra 11, velho É um mito Essa porra é o... É o quê? Deixa eu ver no celular aqui 2 e meia da manhã Onde servidor que eu encontrei foi esse Aí, velho É, caralho Parece que eu me mato O único ruim dessa arma aqui Que você for nuca E você se mata, velho Caralho, o maluco Deu de uma trocada, fi Deixa eu correr pra cá Ai, meu Deus Olha o cara ali Vem cá, vem cá, parceiro Eu e você agora, hein Flokibar Qual o mapa que eu quero? Qual o mapa, gulheiro? Havaí resort Havaí resort Como é que eu faço? Três É, três Minha mãe vai resort Cara, o próximo mapa é isso Caralho, é votação maneirinha Ah, velho Ah, velho Eu ia pegar o cara na faca Aqui, Carlos Santos Porra Galera, é essa porra aí, cara É Eu pedi pra vocês ajudar aí no like aí Divulgar no Facebook aí Divulga aí pra um amigo de vocês aí Porra, valeu O canal do cara aí É feio pra caralho Mas, porra O cara é gente fina E divulga aí pra um amigo Se o amigo seu ver o vídeo Foda-se Vai gostar, não vai gostar Sei lá Às vezes o cara não goste, né, velho Gosto é gosto, né, velho Cada um tem um cil Então Caralho, velho Esse maluco só fica ali, velho Ele fica mirado ali, velho Ele fica blocado naquela Fica blocado ali, velho Olha o nick do cara Duas laminas, velho Tá ligado? O cara corta pros dois lados, né Tá muito ruim nesse jogo, velho Foda-se Foda, deixa eu Olha, tem um cara aqui, hein Os caras tentando me acertar ali Carrega, demônio O cara recarregou não, velho Eu tô com uma mania, velho Vai Ah, tomei facada, velho Filha da puta Caralho, velho Eu tô com uma mania de De dar dois tiros e Nasce, nasce, nasce De dar dois tiros e recarregar Mas, porra Não, amigo Opa Filha da puta Deixa eu recarregar aqui Ali tão tomando aquela porra linda Deixa eu correr lá Que isso? Caralho, eu tô tomando uma snipada, velho Do cão, cara Tô tomando uma snipada Que caralho Tá, hoje Hoje é sabadão Acabei de ver a luta do Lioto Matida Perdeu pro Romero Caralho, velho Lioto Matida, velho O maluco derrubou o Lioto Matida, velho Foi só cotovelada na ponta do queixo Foi tenso, hein Tem snipe ali, velho Olha Até me viram Tomei muito na bunda Bora fazer a jogada aqui, né Correr pro lado de cá Eu tô indo embora, filho Você é louco, cachoeiro Onde você pensa que tá indo Eu não vou botar a cara ali em minha pau, não Os caras acham que eu tô aqui ainda Eu vou ficar por aqui mesmo Olha o cara lá Alô aqui, balotário O cara lá em cima achando que é o bichão, velho Ai, Jesus amado Os caras me viram Deixa eu me esconder aqui Nem sei onde que esse maluco tá, velho O cara tocou granado aqui Qual é o vacilão? O chão invadiu o bagulho aqui Inimigo não, é amigo? Caralho Tô perdido nessa porra Objetivo bravo está neutralizado Tem gente vindo aqui Objetivo bravo acaba de ser tomado Ó, tá aqui Eu tô aqui, ó Cadê esses caras, gente? O cara tá aqui em cima, velho Olha aí Toma outro aí, otário Tem snipe estalando pra tudo quanto é lado aqui, velho Sai Acabando de perder o contato Objetivo over Carregar isso aqui não vai dar certo, velho Foda-se Tem gente dando tiro aqui Sai, velho Dá de peixinho aí Eu não vou aí não Que esse nego sabe que você tá aí Caralho, velho Chupa aí, ô Vacilão Ah, velho Na hora que eu tirei a mira o cara apareceu Tomar no cu Demônio Cadê? Deixa eu Deixa eu partir aqui Papamioca aqui Que já tá terminando essa porra Eu quero fazer um frag bom Deixa eu ver quanto que eu tô Ah, tô lindo 15 barra 16 Frag meu tá lindo Que isso, velho Me assusta não, porra Não sei aonde você vai Mas é melhor voltar pra cá agora Quem sabe o parceiro tá ali já O parceiro chega dando um tiro, velho Dando todo mundo Munição Essa munição é que eu quero, hein Ah, velho O cara tá aí na tua frente aí, demônio Você vai dar tiro em mim, porra O cara morreu, velho Jesus Os caras sabem que eu tô aqui Agora fodeu, hein Sai, 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 sai Tem um cara ali Pegar esse cara aqui Ah, beleza Caralho, velho Caralho Eu sabia que o maluco tava ali, velho Troquei tio, né Eu tô pouco me importando Se eu tô jogando bem Se eu tô jogando mal O negócio é trazer vídeo pra vocês aí Vai ser assim agora, velho Foda-se Se for uma merda O negócio é eu trazer Sempre foi merda mesmo Caralho Tão dando tiro aqui, hein Tão dando tiro, hein O que é isso? Tão dando tiro em mim, velho Olha Essa porra tá vindo aí de trás Deixa eu subir aqui Mata esse sniper aí, gente Pelo amor de Deus O cara tá dando tiro em mim aqui Meia hora Não tem nada não Já mataram tudo Meu time tá muito pica, velho Meu time tá vencendo, velho Olha Ah, velho Você de novo, velho Você de novo, cara De novo você, velho Eu vou terminar numa coisa do caralho E show E a galera, cara Eu tava querendo trazer um jogo de sobrevivência também Aí de vez em quando Aí de vez em pá Entendeu? Trazer um DayZ Ou trazer um H1Z1 Ou... O... O... O bate-rola lá Entendeu? Aí vocês veem aí O que eu posso trazer aí De sobrevivência aí Mas não seria... Seria o foco do canal não, velho Seria mais FPS mesmo Aí um... FPS é melhor, né, cara Sai daí, demônio FPS pra mim é melhor, né, velho Que é 10 minutos, 15 minutos Um vídeo Aí não precisa editar porra nenhuma Porque eu não tenho tempo também Mais pra editar nada, né, velho Nunca fui bom pra editar, né, velho Então agora então Que eu não tenho tempo Que eu tenho que sair Dez pras quatro de casa Pra chegar sete horas da noite Sete e meia É foda, né, velho Ainda tem Atenção pra minha filha Pra minha esposa Pra tudo, entendeu Aí vai me sobrar Só um sábado Ou um domingo, velho Porque também Eu vou ficar com a família, né, velho Num sábado e domingo, né, cara Então vai sobrar só assim Um porra Muito meia boca Um sábado e um domingo Pra eu fazer as coisas Gravar e renderizar E upar E nem como upar Não sei, velho Eu sei que eu vou ter que Deixar essa porra aí Madrugada dentro E upando aí E foda-se, entendeu Então Eu não vou poder trazer Muita coisa diversificada, não Trazer mesmo É EBF Trazer, sei lá Warface Crossfire Esse Crossfire aí Que vai lançar aí Ou já lançou Não sei que dia Que eu vou lançar Só feio desse vídeo, né Então Vou lançar um Crossfire aí 2.0 aí Sei lá Sei lá, velho Um Blood Strike aí Só pra dar uma descontraída Em jogo de Browse aí E vamos ver que a gente consegue aí Né, clã Vamos ver Me ajuda Me ajuda Eu ajudo vocês Caralho O cara sabe que eu tô aqui Ralou aqui Ah, eu tava fudido já Eu tava fudido Caralho Deve ter 10 de life ali Ah, 18 barra e 20 Tô positivo ainda Nessa porra Caralho Vou lançar Esse maluco aqui Tá de frente Pros brother Deixa eu vir aqui Opa Os caras estão aqui Eu não gosto muito De ficar em lugar fechado Assim não Eu tô usando as armas Que eu me mato, né Toma Ralou aqui Vai galera Me dá réis aí Tanta gente aí Dá réis Vai, vai Os maluco Dão réis não A musiquinha da vitória Tá chegando já Já tá aparecendo Essa porra Então galera Se você gostou do vídeo Se você gostou Da minha volta A gravar vídeo Pra galera aí Ajuda aí Dê seu like Compartilha no Facebook Fala pra um amigo seu Véio Fala o canal do cara aqui É bosta Mas é legal Cadê, 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 cadê Ah, velho Porra, velho Tem que fechar contigo Hein, velho Alô, Akiba Não, é aí Ó o cara aqui, velho Muito ruim, né, velho Tem que fechar o vídeo Morrendo mesmo, né, velho Pra ficar 20 barra 20 21 barra 21 Então galera Valeu Até mais Fui Ó, esperei A hora certinha Quase ganhamos Por pouco Vai tomar no teu cu Carlos Santos Do caralho Fudeu o meu rolê Todinho, cara Essa porra Valeu galera Até mais Ó, liberei Toma maleta Que eu não sei Maleta De que que eu liberei Ó, da saia Fui Sou bem, amor Dono desse canal Ai, ai E aí, galera Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Toda semana tem mais E se realmente gostou, cara Siga a gente nas redes sociais Pois lá eu informo A data e as horas Que o vídeo sairão Links na descrição